Presta atenção, o que eu vou mostrar pra vocês agora, eu peço que vocês pensem um pouco comigo, né? Pensem um pouquinho comigo, se isso aconteceria há um tempo atrás aqui no Brasil, certo? Se isso aconteceria aqui no Brasil há um tempo atrás. Nós vimos, né? Por muito tempo, a Honda lançando seus modelos aqui, sem praticamente nenhuma concorrência e nada que afetasse o lançamento da Honda, ao ponto da Honda tomar medidas que, ao meu ver, são medidas desesperadas, né? Procurando canais fora do nicho, do motociclismo, né? Porque a Honda sabe que quem pesquisa, quem corre atrás de informação no nicho do motociclismo, não cai nesse chaveco dela de quadro com berço semiduplo, com quadro da CRF, enfim. Então, o que a Honda tá querendo fazer agora? Ela tá querendo captar pessoas de fora da bolha, porque ela sabe que dentro da bolha ela tá mais queimada, né? Que faixa de pedestre quando abre o sinal. Então, ela tá muito queimada no motociclismo, assim, na área crítica, né? Porque, tipo assim, a galera que... A geração esqueça tudo, por assim dizer, a geração esqueça tudo, esqueça tudo, meu parceiro. Essa geração, a moto pode custar 40 mil reais e eles vão meter um boletão ali e vão comprar e dane-se. Porque é uma geração nova. Eles não têm ainda a vivência, vocês estão entendendo? Eles, tudo, se eles se baseiam, não esqueça tudo, meu parceiro, entendeu? Vou pôr uma tia na chapa. Esse é o modal de vida dos caras. Porque foram assim que eles foram inseridos. Mas, aquela galera que pensa, que dá valor no dinheiro, que sai pra trabalhar, sabe o valor, cara, que é o dinheiro. Eles não vão cair no chavequinho da Honda. E a Honda, ela já tá meio que tomando algumas atitudes que eu vou mostrar pra vocês agora. Lembrando, hein, se você for comprar sua moto, o corretor Santana, na descrição, tem o link do WhatsApp dele. Chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias. Sou índice seguros, a maior corretora de seguros do Brasil. Fechou? Então, vem comigo aqui, que eu vou mostrar uma parada aqui pra vocês, que é assim, velho, é meio inacreditável. Ó, isso aqui que vocês estão vendo, isso aqui, tá, é um banner, deixa eu aumentar aqui, isso aqui é um banner, tá, de uma promoção de consórcio, tá. Eu nunca vi nada igual na minha vida, que esse plano de consórcio, a promoção, já me mandaram ter mais ou menos umas duas, três semanas, tá. E olha isso daqui, faça seu consórcio e ganhe cupom de frete GATS, mais kit exclusivo. E ainda concorra a duas motos. Aí eu vos pergunto, a que nível chega? Você entendeu? Qual foi o nível do flop? Será que a Honda já tá vendo algo que nós não estamos enxergando ainda? Com certeza, meus amigos. Tem alguns dados, né, tem alguns dados que só chegam na gente quando já tá pra estourar a bolha, tá. Já tá pra estourar a informação. Essas empresas que trabalham com números, estatísticas, elas sabem que esse ano, no máximo ano que vem, vai ser a ascensão dela com seus modelos e ela precificando da forma que ela quer. Ela sabe disso, ela sabe. Então, isso que ela tá fazendo agora é meio que uma atitude, né, de uma forma de captar cada vez mais pessoas pra fazer o consórcio, pra entrar no consórcio. Porque a Honda não precisava disso aqui, meus amigos. Isso que vocês estão vendo aqui, a Honda não precisava. Nunca precisou aqui no Brasil. E a gente pode ver que já teve mais promoção com frete grátis no consórcio, tá. E aqui a gente vê mais um print. Esse é dessa semana. Parabéns! Você ganhou um cupom de frete grátis na retirada da sua moto. Olha só. Vale do Paracota de consórcio adquiridas de 1 a 31 do 3 de 2024. O que que é isso aqui? Eles estão tão assim, vendo as estatísticas internas, que eles estão vendo que o número de consórcio tá caindo. O número de pessoas aderindo ao consórcio tá caindo. Porque as pessoas estão ficando mais críticas na hora de comprar ou fazer um consórcio. Gente, tava demorando pra algo desse tipo acontecer. Você entendeu? Tava demorando pra algo desse patamar chegar na Honda. Tava demorando. A gente torce pro fim da empresa, pra que a empresa se lasque? De forma alguma. A gente não pensa, a gente não quer isso. Só que também a gente sabe que a empresa, ela tá cagando pro consumidor. Porque ela precifica da forma que ela quer. Ela faz da forma que ela quer. Ela nega a garantia quando ela quer da forma que ela quer. Entendeu? Então não tem negociação com a Honda Brasil hoje. E esse é o reflexo. Isso aqui que vocês estão vendo é o reflexo. Esse é o reflexo de um cidadão que tá dizendo não. É um cidadão que tá deixando de fazer consórcio. Mas também chega naquele ponto que também pode ser que a massa, que é o grande público que consome Honda no Brasil, que é o baixa renda, estão ficando sem dinheiro, estão ficando sem créditos. Porque a cada dia que passa, o cidadão brasileiro tá mais endividado, tá mais ali com a corda no pescoço, literalmente. Então a gente pode ver que é uma junção de fatores. Não é só uma coisa, não. Mas é uma junção de fatores que levam à queda no número de consórcios, à queda no número de emplacamentos. E a gente vê esse tipo de estratégia sendo retomada pela Honda Brasil. Algo que eu não via há muito tempo. Eu, particularmente, eu nunca vi. Na verdade, eu já cheguei a ver. Mas, tipo assim, eu não via essa estratégia em si. É porque se tem promoção, se tem bônus, se tem alguma vantagem é porque tá fraco. Se tá fraco, se tá vendendo, eles não mexem. Entendeu? Não mexe. E agora, o próximo print que eu vou mostrar pra vocês é sobre isso aqui. Mais uma, né? Mais uma que tá aqui, ó. Faça seu consórcio com a número 1 em contemplações e entregas de motos. Gente, isso daqui é uma... Não tem almoço grátis, beleza? A Honda não tá aqui no Brasil pra entregar moto de graça. Isso que vocês estão vendo aqui, essa moça que eles estão usando aqui na foto, é de um banco de imagens, não é uma... Pode ser que seja uma vendedora, né? Mas, pelo que eu tô vendo aqui na montagem que eles fizeram aqui na camiseta dela, essa moça é de um banco de imagens. E a gente pode ver que aqui vem, ó, vantagem. Cupom de frete grátis. Camiseta mais sacochila. Mais o lance que você der nessa moto, você pode parcelar em 10 vezes sem juros. Gente, olha isso. Eles estão parcelando o lance. Eles estão parcelando o lance. Olha pra você ver. Olha pro CV. Pra você ver. Aonde chega. E ainda você tem... Você pode... Você pode ganhar duas motos. Né? Tem maior sorteio de duas motos. Então, tudo isso é pra aumentar ao máximo e meio que tentar mascarar o que tá acontecendo. Só que aqui, meu parceiro, aqui não. Entendeu? Garagem Notícias não é assim, não. Por isso que eu falo pra vocês que... Eu peço a inscrição pra vocês, porque aqui a gente não fala só de moto. A gente fala tudo o que abrange o motociclismo. Tudo... Todas as estratégias que as concessionárias estão fazendo. Aqui a gente não deixa passar nada. Entendeu? Isso aqui que vocês estão vendo é mais um reflexo do flop e o desespero das vendas caindo da dona Honda aqui no Brasil. Tá caindo de pouquinho em pouquinho, mas nós não estamos enxergando o cenário como um todo. Mas a Honda Brasil, vocês podem ter certeza que ela já tá enxergando. Viu? Ela sabe que uma hora ou outra a Bajaj vai tomar a segunda posição. Então, isso é fato, tá? Isso é fato. A Bajaj, onde ela chega, ela fica. Ela toma posições. Ela cresce. Ela sobe no ranking de emplacamentos. Colômbia foi assim. A Argentina foi assim. Por que o Brasil seria diferente? Tá certo que o Brasil tem a sua questão geográfica que é muito difícil. Tem vários lugares, né? Que é muito complexo. Mas, com o tempo, a Bajaj vai chegar, eu tenho certeza. Eu não tô 10 anos. Eu não tô 10 anos. A Bajaj, além de já ter tomado a segunda posição, já tá subindo pra brigar com a Honda. 10 anos. Viu? 10 anos. Mas isso aqui é um dos modelos que eu tô falando pra você. Que o desespero, a água já... Parece que tá batendo a bunda, né, Rô? Né? A água tá batendo no fufu? Tá batendo no fufu, né? Fazendo aí promoção de consórcio. O que tá acontecendo? Tando até solteando duas motos a mais fora do consórcio? Ah, que pena. E é o que eu sempre digo pra vocês. A escolha tá na mão do consumidor, meus amigos. Tá na mão do consumidor. Isso aqui, isso que vocês viram agora que eu acabei de mostrar pra vocês, nada mais é do que uma escolha de um consumidor que disse não. Um conjunto de consumidores que negou-se a se sugestar, a bancar toda essa palhaçada que a Honda faz aqui no Brasil, né? Quando faz evento. Vou dar um exemplo pra vocês. Quando faz evento, vai lá naquela fazenda deles lá, faz esse evento aí, bancou basicamente, né? Porque assim, o evento das duas rodas ali, vocês me desculpam, mas aquilo ali, se não tem dinheiro de patrocínio pesado ali, eu não sei o que que tem, porque na categoria naked, colocaram a Dominar 400, a CB300 e a V310 das ONGs. Cadê a R310? Se não tivesse trazido uma naked, beleza, mas trouxeram, trouxeram uma naked. Então assim, Honda, para de querer ficar pagando matéria, para de querer ficar pagando canalzinho aí. O que você, minha filha, esquece, o consumidor não é trouxa não. Ó, dois beijos, eu quero que se lasque. E se continuar com a palhaçada, que vocês não vão mudar mesmo, né? Porque a gente já tá acostumado a ver 50 anos de Honda, eu quero que pegue fogo, minha filha. Tô nem aí. Ó, dois beijos.